UH News, eleições 2012 Fim da votação, já estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul onde toda a imprensa da capital já está aposta também para que daqui a pouco mais iremos saber quem é o novo prefeito de Campo Grande Nós vamos conversar agora com o desembargador Joanil do Chaves que é o vice-presidente do TRE para trazer mais informações sobre o segundo turno aqui em Campo Grande Urnas encerradas, as apurações, tudo tranquilo, informatizado Sim, tudo tranquilo, processo eleitoral, eletrônico mais uma vez comprovou a eficácia de forma que estamos sempre avançando isso é que é importante, com segurança isso é que é muito importante para o processo eleitoral brasileiro E as primeiras urnas já abertas já apontam a vitória do candidato Alcides Bernal Aqui no TRE, manifestantes a favor do candidato já começam a comemorar 99,79% das urnas abertas apontando a vitória do candidato Alcides Bernal Olha, eu estou muito agradecido em primeiro lugar a Deus e logo em seguida ao povo de Campo Grande pelo voto de confiança nós temos a humildade e sabemos o tamanho dessa responsabilidade vamos nos fazer assessorar por gente séria nossa assessoria será técnica, responsável e vamos ter com certeza um trabalho sério e a classe política haverá de nos ajudar a fazer uma boa administração não creio que haja um político que ele queira voltar as costas para o povo de Campo Grande tenho certeza que os vereadores serão responsáveis e vão representar bem a população que os elegeu e estarão a serviço da população para nos ajudar a administrar com seriedade Delcídio, o povo já está aclamando de ser como governador em 2014 pode ser certeza aí? não, agora tem que trabalhar ajudar o Bernal voltar para o Senado nós temos muitos assuntos importantes para tratar no Senado os incentivos o fundo de participação dos estados agora a concentração é essa valeu pela vitória do Bernal o que você caracteriza essa vitória do Bernal? o povo é a mudança é a mudança é a renovação não a renovação de idade a renovação das práticas políticas e a gente está feliz com isso Pedro Kemp o que o senhor atribui a essa vitória do Alcides Bernal futuro prefeito de Campo Grande? eu acho que com essa eleição se encerra um ciclo na política aqui de Campo Grande eu acho que tem a força do candidato o candidato tem uma força popular mas também significa uma parte da população queria mudança na forma de administração mudança na participação e se encerra um ciclo um modelo de administração que era mais voltada para as obras para infraestrutura parece que o povo deu um recado quer ser melhor tratado quer ter serviços públicos de qualidade ser bem atendido nos serviços públicos então assim as pessoas querem mais respeito eu acho que esse foi o grande recado dessas urnas esse recado já ecoa já de Alcides Governo em 2014? com certeza foi eleito o prefeito de Campo Grande um candidato das oposições a estratégia de mais candidatos para provocar o segundo turno deu certo as oposições se uniram elegeu o Alcides Bernal agora abre o caminho para mudança também no governo do estado em 2014 eu acho que é isso que o povo está desejando é o desejo da população o Alcides ele tem uma capacidade muito grande quando alguém questionava mas a experiência a experiência que ele tem é a experiência que qualquer homem público não pode deixar de ter que é a experiência com os bons costumes é a experiência com a ética com a honestidade com a motivação para trabalhar em prol das pessoas então lógico a qualidade dele foi muito importante para esse processo mas acima de tudo o resultado dessa eleição é simplesmente o desejo que estava no coração dos eleitores de Campo Grande Qual é o futuro agora do PSDB aqui na capital já que o Reinaldo Azambuja teve uma votação bastante expressiva Bom, acho que o PSDB com essa votação bastante expressiva ele demonstrou que ele é um partido muito forte nós saímos eu considero essa votação do Reinaldo como uma votação campeã acredito que esse processo hoje com a eleição do Bernal uma vez que nós PSDB participamos desse processo no segundo turno caminhamos juntos eu tenho certeza que o PSDB vai viver um momento muito especial do que já tem vivido nós temos aí uma nova eleição daqui a pouco temos nome para isso é um partido que tem pessoas com qualidade mas acima de tudo pessoas que acreditam e que estão sensíveis que o eleitor hoje busca um político que acima de tudo respeita as pessoas que tenha humildade para poder ouvir e diante disso poder administrar Israel Espíndola para o H News a sua TV na web Acabou a ditadura Acabou a ditadura Acabou a ditadura U.H. News Eleições 2012